Estamos aqui para o último episódio do reality do Dom Javoncio V. Acho que eu ia falar terceiro, né? Enganei, moço. E bem, por este último episódio, conforme dito pelo Robert Kopp, em novembro de 2019, temos aqui os participantes da primeira e da segunda temporada como jurados. É muito bem jurado, né? A plateia mesmo, né? E deste lado do ringue, temos aqui os participantes da segunda temporada que estão torcendo pelo seu Joaquim da Padaria. Por ordem de eliminação, temos Batman, Patrick Estrela, Scrogg, Dragão, Motoqueiro Verde, Vermelho, Tartaruga Mais Rápida do Mundo. Quem foi o próximo mesmo? Eu acho que foi o Pinguim e depois o Bob Esponja. Ou foi ao contrário, eu não sei. Eu acho que depois foi o Jaiminho. Aí depois foi o Rai. Aí depois foi o Aves e a última foi a Bob. Os participantes da segunda temporada estão torcendo pelo Kinyo. Já do outro lado do ringue, temos os participantes da primeira temporada de 2019. Por ordem de eliminação, temos o Mestre Jaijo, o Tai Lung, o Ohtragal, o... quem foi? O Tenner, o Louva-Deus Chinês, o Ensen, o Macaco Azul, o Landlish e o Robert Cobb. Aí vocês se perguntam, o que aqueles quatro ali estão fazendo ali? É porque tinha que ficar três e certinho em cada time, né? Então, como aqui só tinham nove, né? Aí eu botei mais quatro aí pra completar. Mas vocês devem ter percebido que na primeira temporada está faltando um. E quem é esse que está faltando? Dalato, o vencedor da primeira temporada, que vai me ajudar na coisa que dá das perguntas aqui. Exatamente. Então, o que você fez com o prêmio depois que você ganhou? Tá falando daquela moeda? Você sabe muito bem o que eu fiz, né? Você sabe, né? Ainda lá tô. Entre, tá aqui atrás, que eu vou pegar, eu vou coisar os participantes da... Os participantes que... os finalistas. Tá bom, para de balançar esse rabo aí em cima. Você não é um gato, você é um tigre. Desculpe. Deste lado, temos... O seu Joaquim da panaria. O quem? Eu vim para ganhar. E recebeu este prêmio em honra da minha sapiência deste negócio de... Realty Show. Tá bom,quinho? Vem pra cá, vem, vem, fica aí, vai, vai, fica aí. E do outro lado, temos... Teodoro. Mais conhecido como... Teo. Eu tô aqui... E eu vou ganhar... Negócio, cê tá ouvindo. Cê tá... Cê tá ouvindo. Eu lembro que alguém falou que o Teo ia morrer antes do Natal. Mas, infelizmente, ele ainda tá aqui. É... Eu passei o Natal. Eu passei o Natal. É o Natal. Junto com... Com minha família. Junto com... Com a Dorica. Junto com o Tim. Junto com o Dédio. Fred e o Parafuso. Foi o Natal e por excelente. Você ouviu? E a gente comeu peru. A gente ia comer frango, mas a galinha não deixou. Então, comeu peru, miau. Enfim... O tema de hoje será filmes da 20th Century Fox. A Fox foi fundada no dia 31 de maio de 1935. Ou seja, da época do Jaime. Não vai pro que ele tá certo, meu. Enfim... A empresa foi comprada pela Disney em 2017 ou 2018. Então, eu fui por aí. E teve seu nome mudado para 20th Century Studios. É... Tô falando que a Disney compra tudo. Aliás, Disney. É meme produções preparado pra negócios. Vai ter o reality do Dom Chavos III no Disney+. Tô divulgando mesmo. Quem sabe não ganha um mês de graça. Baixe o Disney Plus pela Play Store. É... Se você tiver no celular. E se tiver pelo computador, vai no computador mesmo. Vai na televisão também. Instala lá. Assinatura por 27 e pouco por mês. Vai lá. Assine o aplicativo. E aproveite. Pronto, Disney. Agora cadê meu mês de graça? Enfim, vamos começar. Quero ver a torcida dos dois times. Time Quinho. Vai lá. Vai, seu Joaquim. É, seu Joaquim na padaria. Vamos lá. Vai, vai. É, seu Joaquim. Vamos, seu Joaquim na padaria. Você vai ganhar. Você vai ganhar porque eu sou o Batman. Vou contar tudo pra minha mãe se você não ganhar. Vamos, Quinho. Ganha esse negócio. É, ganha que minha coluna tá ruim desde maio. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Oito horas depois. Vai. Gostei, gostei. Agora, Timitel. Vai lá que eu achei é dos brabo, mano. É isso mesmo. Mas você vai ganhar esse reno, tudo tal. Você vai se traçando, tel. Vamos ganhar logo que eu quero ir pra casa. Você vai ganhar. Porque eu sou o Lung. Tai. Lung. Ganha pra nós aí, vai. É. Eu perdi meu rabo, vocês viram? Vamos ganhar, tel. Isso mesmo, tel. Vai lá, tel. Vamos começar. Vamos começar. Dala tu. Diga o primeiro filme que devo falar no meu ouvido. Sim, tudo bem. O primeiro filme vai para quinho. Então, pode ir. Pode ir que estou. Estou bem. Estou pronto pra ganhar. Esqueci de falar. São três rodadas pra cada um. Vamos lá. O filme foi lançado originalmente no dia 17 de julho de 1987. No Brasil foi lançado em 7 de outubro de 1987. E em Portugal foi lançado em 23 de outubro de 1987. O negócio está aí, tudo no mesmo ano. Vamos lá. Alguns anos no futuro, Detroit, no estado de Michigan, é quase uma distopia à beira do colapso devido à ruína financeira e à criminalidade descontrolada. Para escapar do colapso, o presidente da Câmara da Cidade assinou um acordo com a megacorporação Omniconsumer Predicts OCP, dando-lhes o controle das forças policiais arruinadas. Troca de permitir com a OCP demolir as seções desgradadas de Detroit, construir uma cidade utópica, a Delta Seri, numa cidade-estado independente e gerida pela corporação. É, eu nunca vi esse filme, mas a sinopse ela... Vamos lá. Quinho, do que você conseguiu pegar dessa sinopla? Eu já sei qual filme é. Você botou esse só de sacanagem, não foi? Sim, foi? Hum, então eu quero que o Quinho erre. Quer dizer, na verdade eu tô querendo que ele acerta, né? Eu só tô aqui porque eu tô torcendo pro Theo mesmo, né? Porque eu tô no time dele. Ei! Desculpe. Eu botei esse filme só de sacanagem mesmo pro Robert Copp. Ó, então é aquela. O Robocop. Acertou. Ouviu? Robert Copp. Sim. Interessante. Ponto para o time. Pouquinho. É. Próxima. Pro Theo. DALATU. Hum, esta é boa. É. Lançado no Japão no dia 1º de novembro de 1997 e nos Estados Unidos no dia 19 de dezembro de 1997. Por algum motivo não mostra a data nem do Brasil, nem de Portugal. Aqui ó. Cadar data. Cadar data no Portugal. Enfim. Esse filme fez um... Olha, esse filme clássico do cinema que eu nunca assisti. Eu preciso falar um negócio que eu nunca assisti esse filme. Sabe por quê? Porque eu tenho preguiça, né? Eu tenho preguiça de ver esse filme. Sabe por quê? Porque são três horas de filme. É um filme de três horas. Só vi Vingadores Ultimato mesmo porque tinha que ver, né? Mas esse aí eu não assisti ainda. Eu pretendo assistir algum dia. Enfim, em seu elenco contemos atores como Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Bom, o filme foi baseado em um trágico acidente com um navio que ocorreu no ano de 1912. Ah, não, não fale disso, não. Eu tô com trauma até hoje. Eu tava nesse acidente carregando meu neto também. Meu neto conseguiu sobreviver, né? Pelo menos eu consegui sobreviver a esse acidente de 1912. Tá bom, Jaime. A gente sabe que você nasceu no tempo dos dinossalos, né? Mas enfim, esse acidente deu origem a este filme de 1997. Qual é o filme? Ah, o filme. Olha só, vem com esse negócio de novo não, hein? É aquele clássico filme. É o filme que a gente gosta. É o filme. É aquele filme maneiro. Gente, legal. Esse filme é bom. Mas a conta sua é aquele filme. Ah, aquele filme. Tá bom. Qual que é o filme? Titanic. Acertou o Titanic. Volta pro seu lugar. Ponto para o time Itel. E... Dalanto. Próximo filme. Lançado nos Estados Unidos em 14 de dezembro de 2007. Rapaz, agora que eu percebi que tá indo tudo de 10 em 10 anos. Em Portugal, no dia 20 de dezembro de 2007. E no Brasil, obviamente, no dia 4 de janeiro de 2008. Esse filme foi feito em parceria com a Regency. Regency. Eu não sei. É uma empresa aí. Calma aí. Regency Enterprises. Que foi criado em 1982. E lança alguns filmes de comédia em parceria com a Fox. O filme. Ah, o filme. Vem, gato. Tem um negócio interessante. Que é uma mistura de animação com live action. Aí, gente. Aí vem a questão. É uma animação ou é um live action? E a resposta é... É uma animação. Porque se o protagonista do filme é uma animação. Então o filme é animado. Se o filme possuir... Se os... Personagens... Se um personagem que não for o protagonista. For uma animação. Então o filme não é animado. Entendeu? Essa é a regra. Vamos lá. É um filme de Natal, né? Quer dizer, ele se passa no Natal. Basicamente, né? Mas... Vamos lá pra história do filme. Tem três roedores. Que eu não vou entregar quem são. Porque se não, né? Que vivem em um pinheiro. É o pinheiro. Eles cortam o pinheiro e levam pra um shopping. Não sei se é um shopping. É um lugar lá. Eu acho que é uma empresa. É a Jet Records. É a Jet Records. Acabei de lembrar o nome. Aí os bichinhos... Eles... Eles vão parar numa cesta. Que tem um cara que chama Dave. Que tá carregando. Eles chegam na casa do Dave. Eles começam a cantar. E viram. Fica sucesso. E é isso o filme. Bom... Na verdade... Esse... O filme foi... Foi baseado em um... Em um livro, né? Em uma série de livros que... Que depois virou desenho animado. Isso foi inspirado em um monte de coisa, na verdade. Este livro que foi escrito em 1958. Você tava na estreia do livro, né, Jair? Eu até li. Tá vendo? Qual é o filme? Alvin e os esquilos. Acertou. Ponto para o time. Aí... Dezessete minutos e meio depois. E... Vai lá, quinhão. E... Vai lá. Só pra não me ouvir. Essa aqui é Procetel. Vamos lá. É... Lançado nos Estados Unidos no dia 22 de dezembro de 2000. E no Brasil... No dia 25 de janeiro de 2001. Em Portugal... Aqui não fala também. Este filme tem... Tom Hanks. Tom Hanks. Tom... Tom Hanks. No elenco, né? Como protagonista. A sinopse é a seguinte. Em dezembro de 1995... Chuck Norland é um engenheiro de sistemas obcecado pelo tempo que viaja em todo o mundo. Resolvendo problemas de produtividade nos depósitos da FedEx. Ih, eu não estou mostrando a cara. Ele está em um relacionamento de longo prazo com Kelly Frears. Com quem mora em Memphis, Tennessee. Embora o casal queira se casar... Né? A agenda lotada de Chuck interfere no relacionamento deles. Um encontro de Natal com parentes é interrompendo quando Chuck é invocado para resolver um problema na Malásia. Ao voar através de uma violenta tempestade, o Airbus A300 acaba se acidentando no Oceano Pacífico. Chuck escapa do avião afundando e a salva para um bote salva-vidas inflável, mas perde o transmissor localizador de emergência. Ele se agarra ao bote salva-vidas, perde a consciência e flutua a noite toda antes de se lavar em uma ilha. Depois que ele acorda, ele explora a ilha e logo descobre que é desabitadão. Qual que é o filme? O filme... Vai a ele de novo. Esse filme é um filme bem filmado, sabia? É... Eu não sei, dá uma pista aí. Wilson! NÁUFRAGO! É aquele filme... O LANDLESS caiu no chão... Acertei, né? Acertou. Vamos para o final. Gente... É... Pronto, ajustei aqui. Vamos sem tempo, nós estamos sem tempo aqui. Agora eu vou dizer a sinopse do filme. E um... E quem disser o filme primeiro, vai acertar. Vamos lá. Lançado em parceria com a Blue Sky, no ano de 2002. É uma animação, né? A primeira animação da Blue Sky. O filme... O filme... A ilha do gelo... Ele acertou. Oquinho ganhou. Ué, mas... Você não deu nem tempo da... Com licença... Com licença. Hum... Esse time tá fraco. Tchau! Então... Qual é o meu prêmio? Tá aqui... O seu prêmio. Pode trazer, vai lá, tu. Uma colher... Uma colher. O que é que eu vou fazer com uma colher? Hein? Ora... O que você quiser fazer com uma colher... Você pode fazer... Seja lá uma sopa... Ou... Comer, né? Usar pra comer. Eu já sei. O principal uso de uma colher. Então podes usá-la. Muito bem. Faz o CCC. Curta, comenta, compartilhe. E aguarde a terceira temporada... Do Rio de Dom Chavoncio Terceiro. Tchau, gente. Se despeçam. Tchau. Tchau, processos. Tchau. 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 Ficou Luke. Tá. Luke. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.